A AB, nascente das Gerais, informa que a partir desta segunda-feira 13, em virtude das obras de duplicação da MG 050 no perímetro urbano de Piuí, realizará o fechamento da entrada utilizada para acesso da MG 050 à rua José Sabino da Silva, sentido Belo Horizonte. O tráfego será desviado para uma nova entrada de acesso aos bairros, próximo ao Café Utam. O desvio vai funcionar até a conclusão das obras de duplicação em Piuí neste segmento, prevista para julho de 2022. Faz, se necessário, o fechamento do atual acesso para possibilitar a execução de terraplanagem das obras estruturais. As obras de duplicação em Piuí contemplam a implantação de duas passagens inferiores de veículos e pedestres, uma no quilômetro 265, para a travessia da rua João Pinheiro, e outra no quilômetro 266, próximo ao posto Centenário. A AB, nascente das Gerais, reforçou que o local terá sinalização ostensiva para a orientação dos usuários, cones com luminárias para os períodos noturnos e dispositivos de proteção para o estreitamento do tráfego. A concessionária solicita aos motoristas que mantenham a atenção e respeitem a sinalização e o limite de velocidade no trecho em obras, que é de 40 km por hora. A AB, nascente das Gerais, reforçou que o local terá sinalização,